Essa é a tolerância do amor, desde que nós estávamos quietos aqui, trabalhando. Eu olhei e ele veio para cima de mim e dela aqui. Vamos deixar isso acontecer. Depois ele voltou correndo, eu ia ser que ele fosse dar um urna, sabia? Eu fiquei com ele. Tu defendeu cloroquina! Tu defendeu cloroquina, sua puta! Tu defendeu cloroquina, sua vagabunda! Quando eu olhei de longe eu vi eu não vou lá. Que bom e tudo bem, senão ele iria para cima da gente. Se cuidem gurias. Passamos por mais um episódio do pessoal fanático da esquerda. Aqueles que não aceitam o contraditório, que não aceitam a democracia de que eu posso me expressar da forma que eu quiser. E vejam bem né, eu defendo a liberdade para todos, mesmo que eu não concorde com o que as pessoas estão dizendo. Mas é esse tipo que está aos berros, xingando senhoras que foram para cima de senhoras que estão aqui com muita liberdade, com amor ao Brasil, com patriotismo, trabalhando, que ele quis enfrentar. Nós somos brasileiros e não vamos aceitar um totalitarismo que é da esquerda, a esquerda raivosa, o gabinete do ódio, desses hipócritas que querem nos calar. Nunca conseguirão. Bora lá Brasil! Coragem pra te defender 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 Coragem pra te defender